É muito comum isso, primeiro porque a gente tem uma ansiedade natural dos profissionais que estão na empresa, então todo mundo quer mais e às vezes não sabe mais o que, às vezes é cargo, às vezes é salário, às vezes é atividade, mas as pessoas acham que, eu digo assim, todo mundo quer salário, isso a gente não tem dúvida, mas não necessariamente um cargo mais complexo, um cargo que envolva maior responsabilidade, só que as pessoas não têm isso muito claro, então quando a gente olha, por exemplo, áreas comerciais tem muito isso, ele é um excelente vendedor e quando ele passa a ser líder de pessoas ele não vai bem, por quê? A expertise dele é vender e não desenvolver pessoas, então acho que esse é um grande problema que as organizações enfrentam por valorizarem, que eu acho muito positivo, valorizar sim o recrutamento interno, mas ele tem que ser mais assertivo e para quem de repente não é aprovado ou se a gente entende que não é o perfil ideal que a gente está buscando, eu acho que cabe um trabalho das áreas de desenvolvimento humano de modo geral, de pensar o que fazer com esse profissional que de repente não vai ser um bom líder de pessoas, mas vai continuar sendo um excelente vendedor. Então assim, até onde mais ele pode ir, que tipo de desafio eu posso dar para ele, a retenção de profissionais ela está cada vez mais forte nesse sentido, então é um grande desafio, não deixa de ser, a geração Y, os novos talentos, as pessoas que querem tudo muito rápido, não tem timing, não esperam acontecer, então acho que isso para as organizações está sendo uma grande jornada de investimento, de tempo, de iniciativas e para ser cada vez mais assertiva. Legenda Adriana Zanotto